Vanderlei gravando tudo, divulgando sucesso 25 de outubro, inauguração do forró no meio do mato Vai ser forró até amanhecer o dia, 7 horas de forró meu fim Forró até o povo sua canela com certeza 25 de outubro, inauguração do forró no meio do mato Vai ter toca do vale, Tiaguinho e Malamança Malamança, boneca cobiçada e forró só nós Mas enquanto isso aqui, fica ouvindo João Badeira, João Badeira Júnior Fica assim de renda Vamos lá E agora com vocês, voltei com o Pé em Serra Puxa o fole, João Badeira Eba só forró, vem pra cá meu fim Aos e voo Enquanto o fole tá fantasma lendo, meu amor Eu vou dizendo com você que é o melhor E ninguém nota que é o escote, paquera E o sabor vai aumentando pra que é coisa mais melhor E todo o tempo da torre pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo da torre pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E aqui todo o tempo da torre pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E aqui todo o tempo da torre pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E aqui todo o tempo da torre pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E aqui agora o mestre da torre pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E aqui agora o mestre da pobre которой é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Pelo cheiro que ela tem Carolina Todo mundo no balanço da Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca nasceu Neste dia vai dançar Carolina Só por causa do xerê Carolina Todo mundo trabalha Carolina 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 Aí chegou o delegado Carolina Pra dançar contigo, senhor Carolina E fugar no teu cancote Carolina Ô, que mulher é errada No barote, no esgotada Carolina E fugar no seu cancote É, Júlia, Júlia, Júlia E agora que é o sininho Vai, alunos e voos Viajo do navio Correio de Pajamu O rio Pajamu Vai despegar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar Rio, São Francisco Vai bater no meio do mar Eu fosse um peixe Ao contrário do rio Andando contra as águas E desse desafio Eu ia direitinho Pro viagem do navio Eu ia direitinho Pro viagem do navio Levei o meu ranchinho Levei a minha espacada Veio a minha gato e voe Andava a treinada Dormi o som de chucar E a calda é pra passar Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada É o mestre da safona, Jô Badeira O meu amor não vai embora Vamos ficar mais um pouquinho Mais um pouquinho Se você for seu nego chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro não há parra Mais uma parra Eu não quero sair mais não Ou até o quebra-na-para E pegar o sol da mão Pegar o sol da mão E pegar o sol da mão Pegar o sol da mão E pegar o sol da mão Tô botando quente e vou botar pra quebrar No balanço da safona Até o sol raiar Tô botando quente e vou botar Tô botando quente e vou botar a mão Ela não te culpar Que tu tava com preguiça No balanço da safona Até o sol da mão Tô botar o sol da mão Tô botando quente e vou botar pra quebrar E pegar o solä E pegar o sol da mão Compreguiça, desculpa, volta lá E vamos de aviãozinho, que é bom Está no CD Estourado em todo o Brasil Aviãozinho, desculpa, volta lá Oh, aviãozinho, dona T, pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Oh, aviãozinho, bonitinho, pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Oh, aviãozinho, bonitinho, pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Oh, aviãozinho, bonitinho, pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinho, zinho, 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 zinho 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 Aviãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Amém, 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 amém 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 Nao Cd no Venha meu amor, vamos namorar Sai da parede, não pra lá e pra cá Venha meu amor, vamos namorar Pega da parede, não pra lá e pra cá Venha meu amor, vamos namorar Sai da parede, não pra lá e pra cá Venha meu amor, vamos já morar É que a parede não vai pegar É que a parede não amouro é muito bom Eu se beijo, tu me beija, tu me suja de batom É que a parede não amouro é muito bom Eu se beijo, tu me beija, tu me suja de batom Quando amanhã surtiu, nós ficamos confiados Chega pai, chega mãe, tudo fica do lado Vai olhar pra mim, diz que tava embriagado Só que logo minha filha Seu cabra sapato Vai olhar pra mim, diz que tava embriagado Só que logo minha filha Seu cabra sapato Seu cabra sapato Seu cabra sapato Só que logo minha filha Seu cabra sapato Seu cabra sapato Seu cabra sapato Só que logo minha filha Seu cabra sapato Alô, Rony, eu sou um abraço, meu filho Obrigado pela sua organização Arrocha! Alô, Paulinho Venha meu amor Vamos namorar Vem, 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 Quando amanhã do dia nós ficamos confiados Chega pai, chega mãe, tudo que tá a meu lado O velho olhou pra mim, diz que tava embriagado Só de logo minha filha, seu cabra safado O velho olhou pra mim, diz que tava embriagado Só de logo minha filha, seu cabra safado Seu cabra safado, seu cabra safado Só de logo minha filha, seu cabra safado Seu cabra safado, seu cabra safado E vamos lá no disco, não! Quando a saudade aperta, a gente se afonda no mar de paixão Quando a distância ingrata, não manda recado Tudo é solidão Se você liga, telefone, toca Ninguém atende, pensamento boa Se é verdade que saudade mata Vou me cuidar pra não morrer à toa Se é verdade que saudade mata Vou me cuidar pra não morrer à toa E é assim que a gente vive nesse dia a dia Honra, tristeza, nasce alegria Honra, tristeza, nasce alegria Honra, tristeza, nasce alegria Honra, tristeza, nasce alegria Se eu devia, eu já paguei dobrado Com o cara de texto, morre afogado Quando a saudade aperta A gente se afoga Num mar de paixão Quando a distância ingrata Não manda recado Tudo é saudão Se você liga, telefone toca Ninguém atende Pensamento voa Se é verdade Se saudade mata Vou me cuidar Pra não morrer à toa Se é verdade Se saudade mata Vou me cuidar Pra não morrer à toa E é assim Que a gente vive nesse dia a dia Morra a tristeza Nasce alegria Mas na verdade Essa vida é boa Não é possível Pra sofrer eu ficar assentado Se eu devia Já paguei dobrado O carro e o tempo Vou me afogado E é assim Que a gente vive nesse dia a dia Morra a tristeza Nasce alegria Mas na verdade Essa vida é boa Não é possível Pra sofrer eu ficar assentado Se eu devia Já paguei dobrado E vou mudar de domingo Puxa o fone Jumaneira no forró Desse jeito o povo massa Oh coisa bonita Quando eu passo e vejo a casa dela Eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem Eu vejo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo e vejo a casa dela Eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem Eu vejo dela Eu me lembro Eu me lembro Foi numa noite de lua, que eu passei por lá Lembro do sorriso dela, lembro do teu dedo olhar Tua pele com de chão, me fez endolgar Tive, tive, tive que me apaixonar E quando passei na casa dela, mas eu me lembro Eu me lembro, mas o sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro E quando passei na casa dela, mas eu me lembro Eu me lembro, o sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Vamos lá, Jato 3! Ô, cabra, bono, já, bom! Seguro o forró! Jogadeira ao vivo! Quando passei na casa dela, eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Mas eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua, que eu passei por lá Lembro do sorriso dela, lembro do seu negragar Tua pele, cor de chão, me fez engordar Que me, que me, que me apaixonar Eu vou no passe ver da casa dela, mas eu me lembro Eu me lembro o sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro E quando faço ver da casa dela, mas eu me lembro Eu me lembro o sabor que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro o sabor que tem o beijo dela, mas eu me lembro o sabor que tem o beijo dela Eu me lembro o sabor que tem o beijo dela, mas eu me lembro o sabor que tem o beijo dela Aviozinho, aviozinho, aviozinho... O aviãozinho, danagem pra balançar, balança mais ou cair, ninguém pode parar. O aviãozinho, bonitinho pra balançar, balança mais ou cair, ninguém pode parar. O aviãozinho, zinho, 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 zinho... O aviãozinho, danagem pra balançar, balançar mais ou cair, ninguém pode parar. O aviãozinho, danagem pra balançar, balançar mais ou cair, ninguém pode parar. O aviãozinho, bonitinho pra balançar, balançar mais ou cair, ninguém pode parar. O aviãozinho, bonitinho pra balançar, balançar mais ou cair, ninguém pode parar. O aviãozinho, zinho, 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 zinho... O aviãozinho, zinho, zinho... O aviãozinho, zinho, 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 zinho... Valeu, gente, até a próxima, se Deus quiser. Um abração de João Bandeira, de João Bandeira Júnior e calcinha de renda. Tchau! Beijão no coração! Beijão no coração! Agora, Iki Xerabubim! Fazer o mesmo forró! Puta rabufada! Sérgio Mendes e Oliveira, pegar o seu documento! Quem perdeu o chaveiro do Brasil, vai ficar aqui no palco! Valeu, tchau, tchau! Um abração no coração! Tchau, tchau! Agora, Iki Xerabubim! Valeu, tchau! Tchau, tchau! Ah, tá quente num farro! Rocha, caveira! Homem é só, a rocha do velho! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí